E, Cadele, queria que você falasse uma informação que você trouxe na sua coluna, hoje mais cedo, sobre a coluna conversou com o ex-vice-presidente, que vai ser impostado o senador, Hamilton Mourão, sobre o discurso que ele fez ontem sobre a reação dos bolsonaristas. Você pode contar pra gente como foi isso? Olha, por isso que eu conversei agora há pouco por mensagem de texto com o Mourão, ele falou que as críticas ao discurso dele fazem parte da política, mas ele disse que não aceita as ameaças que ele e familiares estão sofrendo por parte de bolsonaristas. Ontem o Metrópolis mostrou que após o pronunciamento de Mourão em cadeia nacional de rádio e TV, alguns bolsonaristas foram até o condomínio novo que Mourão está morando aqui em Brasília protestar contra Mourão e ele disse que não aceita esse tipo de ameaça. Eu perguntei se ele ia prestar queixa na polícia ou acionar a polícia de alguma forma, ele disse que por hora não. Lembrando que ontem, nesse pronunciamento, em cadeia nacional de rádio e TV, Mourão fez uma crítica velada a Jair Bolsonaro. Ele disse que criticou algumas lideranças políticas que, segundo ele, ficaram em silêncio e acabaram contribuindo para um cenário de caos aqui no Brasil e fazendo com que as Forças Armadas tivessem que pagar conta com as cobranças de um possível golpe por parte da população. Foi uma crítica direta, ele não citou o nome de Bolsonaro, mas era uma crítica velada a Jair Bolsonaro. Isso provocou a reação dos apoiadores do agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.